Oi gente, tudo bom com vocês? Cada Mestre trazendo mais um vídeo Hoje eu tô aqui com meus três irmãos A gente vai fazer um vídeo Primeiro eu vou apresentar eles Esse daqui é o Elias Minas, tá solteiro aí, quantos anos? Vou fazer 12 Esse daqui é o Eliel Esse daqui, ó, abaixa mais Tá, quantos anos? 7 8, não pode namorar ainda 7 ou 8 Não pode namorar ainda, tá? 7 ou 8 Ele não sabe nem a propriedade E esse daqui é o nosso preferido Eliseu, sinto direito Esse daqui é amigo do Neymar, cai toda hora Esse daqui é o Eliseu Olha, quer de novo, viu? Fala um oi, fala um oi pra galera Fala alguma coisa É pra falar, né? Oi Olha, ele caiu, mostra ele caindo Olha o Neymar, ó Cai igual o Neymar Eu caio igual uma characa Cai, deu Uma characa Até soltei um pouco Mas gente, a gente vai fazer um desafio com eles E vamos preparar eles agora aqui Eliel e Eliseu, vocês fazem uma fila aqui Fica um do lado do outro Vamos, Eliseu Grava aí, fazendo uma fila Eu tô gravando, mas sabe que o meu irmão tem que ficar gritando Aqui, eu sou palhaço agora pra cá Do ladinho, do ladinho Um do lado do outro Um do lado, um do outro Meu Deus Eliseu, é tão difícil ficar do lado do teu irmão Vamos fazer assim, do menor pro maior Ó Então Tá todo mundo aqui, ok? Ó A brincadeira é o seguinte Pera aí, pera Antes da gente começar Cada um faz uma pose Vamos fazer um close Bem top, vai Começando pelarias, vai Come fill me up I can love you crazy, baby Can't get enough É o seguinte Fica no lugar Fica no lugar de sessão A brincadeira vai ser o seguinte Vocês vão girar Trinta vezes Bem rápido Não pode ser giro assim Já assim, ó Bem rapidão Trinta vezes Fala, não me diga Primeiro vai ganhar Ok? É o primeiro giro Naquele gol Ó Vocês vão contar Quanto é o quê? Não A gente É, a gente vai contar Vocês vão girando O mais rápido possível, tá? Não, vocês mesmos Conta Um, dois, três Ou vocês não sabem contar ainda? Eu sei contar Até trinta Então Conta até trinta Então Vocês dois Que são maiores Que sabem contar Vocês giram sozinhos Eu vou girar o Eliseu E quando eu falar já Não é só dar os trinta Vocês correr Vocês giram trinta vezes E quando eu falar já Vocês vão correr Todo mundo junto Beleza? Talvez já vai acabar Bom, vamos lá Então galera Vamos começar agora A brincadeira aqui A nossa câmera amanhã Vai se posicionar Lá na trave Né? Pra ver quem vai ser o primeiro Que vai chegar lá E quem for o primeiro A gente vai fazer um outro vídeo É, premiando essa pessoa Então E se vocês gostarem do vídeo Do meu zermão A gente pode estar trazendo Mais vídeos com eles É Neymar É deu, deu, deu Mas então gente Vamos pro desafio Agora Gente, eles já estão lá Se combinando Né? E eu vou gravar Vamos ver o que vai sair Vamos, vamos começar Ah não Ai meu Deus do céu O que que o Eliseu quer? Não, acho que não Vai, é rapidinho Vamos fazer o desafio Antes que a merda saia Vai Não, acho que não Agora Agora vem cá Eliseu Qual o teu depoimento O que tu tem a dizer Sobre este jogo O Eliseu Nem entro na trave O que tu tem a dizer Sobre este jogo O que tu tem a dizer Tu gostou Como é que foi? Eu gostei Oi Qual a sensação Que tu teve Quando tu tava girando Começou a ficar muito ruim Eu tava girando E fiquei muito junto E o teu depoimento O teu depoimento O teu depoimento O que tu tem a dizer Qual a sensação Do giro É Do giro Até que tu correu aqui O que que Na hora Ah, na hora Fiquei muito tonto Não tava enxergando a trave direito Vômito E tu, Elias Qual a sensação Eu me ensino Tá Ó, sério O Eliseu Já tá se mexendo Pra merda não sair Eliseu Vai lá no banheiro Eliseu Eliseu Vai lá no banheiro Corre Pode ir Pode ir Depois tu volta aqui Pra gente brincar de ovo choco Vai O que? É, a gente vai brincar aqui Vamos esperar aqui Vai lá Rápido Que jeito que ele tá andando Onde? Mas a mãe tá lá A mãe tá lá Tua mãe tá lá Ele queria cagar lá no bar Ei, peraí Eu consigo aguentar tudo Não, mas vai lá Não, eu consigo aguentar Olha, o que ele tá dizendo Tá bom Tá bom Até o fim do jogo Então vamos encerrar esse vídeo E vem todo mundo aqui Se eu acertar o travessão Se eu acertar o travessão É pra deixar o like Vamos ver Beleza Peraí Filma o travessão de longe Não filma ele Se ele errar também É pra deixar o like Passou de raspão Então acho que tá valendo o like aí Né, gente? É que eu sou muito bom Então meu desperdício Gente, olha lá Mas gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí no canal Se inscreve pra tá fortalecendo a gente Mas gente, é isso então Muito obrigada quem assistiu até aqui E até a próxima Tchau